Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá ensinando mesmo sem saber Com esse teu defenso que eu vou te esquecer Espera mais um pouco que tu vai ver O amor que eu sinto fosse Nada disso você deve entender No teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto fosse Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá ensinando mesmo sem saber Com esse teu defenso que eu vou te esquecer Espera mais um pouco que tu vai ver O amor que eu sinto fosse O amor que eu sinto fosse Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto fosse Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Música